Muito bem, como eu disse anteriormente, vamos falar sobre grupo de produtos. Vamos aqui adicionar um novo produto. E olha só, aqui em produtos simples, vamos colocar grupo de produtos. Só produtos em estoque, produtos relacionados. Aí então nós vamos colocar aqui, ó, camisetas especiais. Tá? Então, grupo de produtos. O que nós vamos fazer? Aqui você pode ver que não tem preço, ó, não tem nada relacionado a preço. Por quê? Nós vamos só criar o grupo agora, tá? Simplesmente criar o grupo. Nada mais, além disso, nada mais que isso. Então vamos publicar. Muito bem, então. Primeiro nós criamos o grupo. O grupo que vai ter só camisetas em promoção. Depois disso, nós vamos adicionar os produtos ao grupo. Então nós vamos lá, por exemplo, Vamos em produtos, tá? Vamos em produtos aqui. Vamos pegar as camisetas que nós temos. Nós temos aqui, vamos colocar essa aqui primeiro. Vamos clicar aqui, ó. Vamos escolher aqui o grupo, ó. Camisetas especiais. Vamos atualizar. Então ele entrou no grupo de camisetas especiais. Vamos de novo lá em produtos. Vamos escolher outra camiseta. E adicionar ao grupo também. Então tem gente que não consegue entender como isso funciona. A gente não entende. Pra que serve o grupo? Se não tem como colocar preço nem nada. Pra isso, gente. Pra você criar um grupo. Logicamente, criou o grupinho lá. E depois vai adicionando os produtos ao grupinho. E aí, esse grupinho vai tornar, vai tomar um preço. E ter uma cara. Porque ele vai ter alguns produtos. Então, olha só. Nós vamos aqui em extra. Nós vamos em produtos relacionados. Nós vamos em variações. Deixa eu ir nisso aqui. Não tem foto, esse aqui. Mas eu vou colocar aqui em camisetas especiais. Tá? Beleza. Olha só, então. Depois que ele salvar aqui. Nós vamos voltar lá pra produtos. E vamos ver de novo. Vamos dar uma olhada agora no nosso produto. De grupos. Tá? Então ele já tem um preço aqui. Então ele já tem um preço variado. Vamos clicar em ver produto. Tá lá. Não dá pra ver. Mas ele tem dois produtos aí. Ele tem um produto de R$100,00. Essa camiseta Hollister. E já tem um outro de R$19,00. Então aqui, pra carregar uma imagem. O que você faz? Você pode entrar no Photoshop, por exemplo. E juntar a imagem de uma camiseta com a outra. E vender os dois. Então, logicamente, quando eu for comprar, como já é um produto agrupado. Aí eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero pra cada um. Aí ele vai adicionar no carrinho. Ver carrinho. Tá aqui. Tenho os dois adicionados. Tá ok? Se eu tirar aqui. Vamos tirar. Aí o carrinho vai ficar vazio. Beleza. Eu vou voltar aqui então. De novo lá no produto especial. Camisetas especiais. Vou colocar aqui uma pra cada e vou comprar. Então, automaticamente, vai ficar com o preço de R$109,00. Por quê? Vai ser R$90,00 mais R$19,00. Beleza, gente. Tem dois produtos lá. Não tem só um produto. Porque isso aqui é um grupo de produtos. Você não vai comprar o grupo. Você vai comprar os itens do grupo. Aqui isso fica bem claro pra você. Beleza? Então é isso, gente. Produtos agrupados é isso. Não vai servir muito pra você que tem aí uma loja de roupas. Bem raramente. Mas você que tem loja de produtos de informática, embalagens. Isso vai servir bastante. Tá ok? Você pode criar um kit. Kit festas infantis. Você vai colocar todos os produtos que uma festa infantil necessita. Aí a pessoa vai comprar tudo que tem ali. Não vai precisar te perguntar o que precisa. Kit festas infantis. Colocou os produtos relacionados. Fechou. Viu como é importante, como é necessário? É isso. Até a próxima.